As abordagens da Polícia Federal neste início de ano já registraram 40% a mais na movimentação migratória para o país. Este movimento é registrado nas aduanas brasileiras. Já o movimento no aeroporto de Foz caiu 30%. O número de estrangeiros passando pelas aduanas brasileiras neste início de ano é bastante significativo. A Polícia Federal registrou 40% a mais no movimento. Na declaração deles, a maioria, 90%, estão indo para as praias do sul do Brasil. A orientação da Polícia Federal é que esses turistas parem nas pontes da Amizade, Ponte Tancredo Neves, para efetuar o registro migratório. Porque eles podem ser abordados em qualquer parte do Brasil e se eles não estiverem regularizados, eles vão ser convidados a deixar o país e, além disso, eles podem pagar uma multa. Além disso, ainda, eles podem, para facilitar, para não pegar filas longas aqui na fronteira, eles podem acessar o site da Polícia Federal, imprimir o cartão de entrada e saída e preenchê-lo, trazê-lo preenchido no momento da migração. Isso vai facilitar o trânsito migratório dele aqui na fronteira e ele vai perder menos tempo. O estrangeiro tem 90 dias para permanecer no país como turista, podendo renovar o passe de turista na delegacia da Polícia Federal ou em algum posto de fronteira. Nós acreditamos que isso se deve ao fato da desvalorização da moeda brasileira e a valorização do dólar, em consequência também a valorização da moeda dos países vizinhos.